Caríssimos amigos e irmãos, nós, Bispos do Estado do Rio de Janeiro, Regional Leste 1, discutamos, vimos e estamos junto com todo o nosso povo que tem sofrido com as violências que tem ocorrido em nosso Estado. Desde esse quadro, nós convidamos a todos e convocamos com veemência para nesse mês de maio, mês de Maria, em que também celebraremos 100 anos das aparições de Fátima, que rezem o terço nas casas, nas ruas, nas praças, nas igrejas, na intenção da paz. Pedimos que todas as comunidades se reúnam, realmente se organizem, para que realmente esse momento seja de oração pela paz, como nos pede em Fátima e como nós pedimos também a todo o nosso Estado. Aqui estão nossos Bispos do nosso Estado, para rezarmos junto com vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor esteja sobre nós, volte seus olhos para nós, para o nosso Estado, reine a paz em nossas fronteiras, nos corações, reine a paz em nossas vidas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém.